Vamos agora com a participação da Daiane Oliveira, que tem informações para a gente sobre o atendimento no DETRAN, aqui de Três Lagoas. Daiane, é com você. Visando cumprir as medidas estipuladas pelo governo estadual, a agência do DETRAN, aqui de Três Lagoas, não fará mais o atendimento presencial, como vinha fazendo, mediante o agendamento prévio, até o dia 4 de abril. A mudança se dá justamente em razão do cumprimento deste decreto. A população tem acesso ao serviço online por meio do detran.ms.gov.br ou o aplicativo do celular. A assessoria do DETRAN já informou que entraram com pedido ao DENATRAN para suspensão dos prazos de vencimento de documento e habilitação para que não haja dano à população. O DETRAN já suspendeu os atendimentos presenciais nas agências de Campo Grande e agora, com a publicação do novo decreto, nós suspenderemos os atendimentos presenciais em todas as agências do Estado. Nós já pleiteamos junto ao DENATRAN a suspensão dos prazos para que ninguém seja prejudicado com o documento vencido nesse período. Mesmo de forma online, o usuário pode agilizar serviços essenciais sem prejuízo. O usuário pode alegar venda, atualizar o endereço e também baixar o licenciamento do seu veículo.